Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tô na Roça. No vídeo de hoje, a pergunta é, vale a pena plantar cacau? Cacau dá dinheiro? Vamos lá, acompanhe o vídeo aí, que você vai saber tudinho hoje. Tchau, tchau. 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 Aqui a gente está em uma área do meu pai, uma área de agricultura bem parecida com aquela questão da agricultura sintrópica Mas a gente chama de cabruca na cultura do cacau Que é você fazer o plantio sem derrubar, é você cabrucar o mato, plantar o cacau e inserir outras cultivares aí no meio Como a bananeira, aqui a gente tem a bananeira, tem o macambo, tem as árvores nativas, tem jaqueira, tem tudo isso Então você dentro de uma pequena área, um pequeno sítio, você pode estar inserindo aí a cultura do cacau Que não vai lhe atrapalhar em nada, o cacau ele vai produzir da mesma forma se você dá o devido trato cultural Então vale muito a pena plantar cacau e é uma dúvida que muita gente perguntava E disso vale a pena plantar cacau, vale a pena cultivar o cacau Cacau tem alto valor de mercado, então se você planta, você produz, você vende Tudo aquilo que você produz, se é em pequena quantidade ou se é em grande quantidade, você vai produzir, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo Comente da cidade onde você está assistindo nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo Se ainda não é inscrito, se inscreva, um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu! Se inscreva no canal Se inscreva no canal